Música A discriminação racial na execução da política de combate às drogas e o uso da maconha medicinal foram discutidos durante a audiência pública conjunta das comissões do Cumpra-se e de combate às discriminações da LERJ. Além de parlamentares, o evento contou com a presença do Ministério Público, da Polícia Militar, da OAB, Fiocruz, UF, Defensoria Pública e diversos movimentos sociais e associações pro-cannabis. O ponto central e dissenso comum durante o debate é de que as políticas de repressão às drogas refletem no alto número de encarceramento e mortes de pessoas negras. A falta de informação sobre o uso medicinal da maconha e de clareza no texto da Lei Federal para definir quem é usuário e quem é traficante também acabam contribuindo para que as punições sejam aplicadas tendo como base apenas os relatos dos policiais presentes nas ocorrências. A vereadora Luciana Boatê também participou do encontro e falou como vem trabalhando na esfera municipal para ampliar o acesso à informação e aos tratamentos para a saúde que envolvem o uso da maconha medicinal. Esse acompanhamento não só dos PLs que precisam ser aprovados, como o PL do acesso a canábis medicinal aqui na casa, como a gente também está com outro PL ali na Câmara Municipal, para poder justamente prever um mecanismo de fornecimento de algo que já é uma realidade. O problema é que o debate é interditado por pessoas que não querem nem ouvir falar. Só que é isso, canábis medicinal é maconha, é remédio e a gente precisa falar sobre isso. Do caso contrário, se a gente não aprofunde, a gente vai continuar reproduzindo uma lógica violenta, uma lógica que encarcera pessoas negras, encarcera muitas mulheres por tráfico de drogas e quem lucra não está preso e quem está preso é porque é pobre e porque é negro. Então a gente precisa mudar essa realidade. Para o advogado da marcha da maconha, André Barros, a política de combate às drogas é ultrapassada e segue um viés racista por atacar apenas o usuário e os traficantes e não atuar na investigação dos grandes financiadores desta cadeia. Todo produto tem uma cadeia produtiva. Cerveja, café, açúcar, maconha. Então tem que ter, no caso a maconha, plantação, produção, distribuição, atacado e varejo. Se o sistema, através da polícia, só ataca o varejo, ele não está combatendo nada. Isso é uma questão econômica e uma questão de segurança pública. Quer dizer, é evidente que a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro é racista porque fica só no varejo da favela. E isso a alerja tem que discutir. Associações pró-cannabis defenderam o uso medicinal da maconha. O presidente da Abra Rio, Marilene Esperança, falou sobre a importância da alerja de debater o tema para criar políticas públicas que possam facilitar o acesso das pessoas a esse tipo de tratamento. Para ter acesso através de uma associação hoje, o valor é bem mais considerável. O óleo mais caro da Abra Rio hoje custa em torno de R$ 220. É necessário ter um laudo e ter uma receita médica para poder ter acesso ao tratamento. Mas, assim, eu acredito que tenha sim que ter acesso pelo SUS, porque mesmo esse valor ainda tem aquelas pessoas que não conseguem comprar. Só que, assim, é algo que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado. Eu fico muito feliz dessa pauta vir através do MINK, porque é uma pessoa que eu sei que não vai deixar as associações de fora. Bruna Fernanda, presidente da Associação Humanitária Canábica do Brasil, é mãe de três filhos diagnosticados com um transtorno do espectro autista e relatou sua experiência com o uso da canábis medicinal. Quanto mais cedo essa criança for diagnosticada e começar o uso dos canabinoides, não é que tenha cura, mas a reversão daqueles sintomas, como o Isaac, que não tem nenhum atraso. Os meus outros filhos, como o Matheus, que começou os cinco, ele teve o tempo da superação. Hoje está com 13 anos numa escola regular, sem mediadora, sonhando em fazer mestrado. A Rebeca começou aos dois, hoje tem oito, também não tem nenhum atraso. Então a importância é o diagnóstico ser preciso, não ser longo, que hoje em dia os médicos levam de cinco a seis anos para diagnosticar um paciente autista. E para isso é muito importante a implementação, principalmente no SUS e nas maternidades, no nascimento, um exame genético que possa identificar a patologia. Para o presidente da Comissão de Combate às Discriminações, o deputado professor Josemar, realizar esse tipo de debate dentro do parlamento é fundamental para que se possa evoluir na construção de políticas públicas mais inclusivas para a sociedade. Esta casa tem o papel de debater esse tema, visto que envolve a discriminação junto à sociedade e envolve também uma perspectiva da vida das pessoas. As pessoas morrem nos espaços periféricos por uma política que, em certa medida, segrega, discrimina. Foi fundamental para que a gente avance nesta realidade, o que é fundamental para o processo de entender muito mais do que produção de fake news, que é muito feita sobre o tema, mas para entender e ter uma política pública efetiva que atue sobre o problema. Autor de uma proposta para distribuir a maconha medicinal através do SUS estadual, o deputado Carlos Mink, que presidiu a sessão, falou sobre outros projetos que também precisam ser discutidos quando o assunto envolve a política de drogas, como a proibição do uso exclusivo de fotografias para reconhecimento de acusados e o uso de câmeras nos uniformes de policiais, projetos que estarão em pauta nas próximas audiências. A gente fez a lei pioneira no Brasil de cannabis medicinal. E temos um projeto de 2020, que eu tenho promessa de ser votado esse ano, do fornecimento no SUS estadual, que é o que a gente pode legislar. Isso é importante, porque muitas pessoas não têm acesso porque é caro. Uma outra coisa que foi vista aqui é a relação da política de drogas com o racismo. Então, a próxima audiência também vai ser sobre a questão do reconhecimento fotográfico, que é um projeto de lei que veda uma prisão exclusivamente por isso. Tem que ter investigação, tem que ter prova, não pode ser assim, enviar uma foto e aquele prendeu. Quanta injustiça não foi feita. Um outro tema relevante, também é um projeto de lei que vai ser objeto e foi discutido aqui. Redução de danos. Como tratar a questão de drogas como saúde pública e não apenas como uma política repressiva. O que é 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 o que O que é isso?